Música Mais um vídeo aqui no meu canal e hoje galera mais um vídeo aqui de Minecraft Dragon Blocks e Deuses E galera hoje eu tô aqui cara pra gente jogar e fazer algumas missões e ficar muito mais poderoso Porque agora a gente é nada mais nada menos do que Que o Super Sad Light Sim E eu tô aqui com Mace, Mace, tudo bom? E aí, caraca Muito, curtiu né cara Agora eu tô pequenininho porque eu usei né, pra ficar bonitão E é isso véi, nada mais nada menos que agora eu sou Super Sad Light galera, sim E eu tenho que aproveitar essa transformação e tudo mais, ficar mais forte Então galera, dá muitos joinhas se você curte Que eu poste todo santo dia Dragon Blocks e ser Deuses aqui no canal, tá? Se esse vídeo aqui bater 3 mil joinhas Eu prometo que amanhã saiu outro episódio Pode ser, fechou, ok, ok, dá o joinha aí e comenta Bom, seguinte O Mace Oi Não sei se você sabe, mas o Anjo Bruninho tá me ajudando muito véi Cara, eu tô sabendo só agora Sério? Por quê? Cara, eu conversei com o Anjo e tal e eu não sei o que aconteceu direito Pelo que ele me disse, eu que não quis contar Ah, é uma loucura Eu perdi minha memória Eita, Lelê, você conheceu ainda? Não, conheço Sei quem são vocês, tá? Ah, tá O cara de Dragon Blocks antigo e tal Mas o que aconteceu nesse, eu não faço a menor ideia Meu Deus Ele falou que teve alguma coisa envolvendo o time Black e tal Que era um plano meu Eu fiquei, ué, como assim? Que isso? Falando meu Que era pra eu perder a história e eu não contar pra mim mesmo Que ninguém podia contar pra mim o que aconteceu O que é que tá bom? Mas tudo bem Seguinte, ô Mace O Anjo, eu não sei se você sabe Mas o Anjo basicamente, cara, me deu muita coisa boa Tipo assim, ele simplesmente me deu senzu Ele avançou a minha saga Tipo, porque eu tava na saga inicial que eu resetei, né? Ele avançou a minha saga E também me deu uma espada amadinha E tá fazendo outra espada pra mim Sério? Caraca, você é bonzinho Não, esse Anjo é light, cara Esse Anjo é top, velho, de verdade Eu preciso falar com ele que eu preciso pegar minha forma light também Eu tô com a minha golden ainda Sério? Aham, eu preciso pegar minha forma light que vai ficar mais forte Você transforma pra eu ver como fica? Aqui já transformada Calma aí Tô aumentando um pouco o deck Só que como eu fiquei fora Pelo que me falaram, eu fiquei preso Hum Aí eu fiquei fora E eu tô com a roupa antiga pra você ter uma ideia Que da hora, esse aqui é seu modo golden Esse é meu modo golden Muito fera, muito fera Deixa eu explorar aqui um bichão aqui O Super Saiyan 4 E cara, agora eu consigo ficar todo o status máximo Rapidão Porque basicamente Como o Anjo refez minha saga de novo Eu posso pegar meus TP de volta, entendeu? Verdade Eu tô com o Dex e o Cole maximizado Eu sou tanque no caso, né? Ah, entendi E também, galera Eu vou conseguir agora ficar ao max Vou tentar E tá muito mais fácil pra fazer a missão Porque agora eu tô mais forte, né? Então tipo Tá muito mais de boa Verdade Então ó, eu mato rapidão Antes eu demorava muito pra fazer a missão Agora, véi Supimpa, mano Deixa eu vir aqui, ó Ó, completei a missão E... Pô, matei aqui Deixa eu ver o que que eu posso fazer, cara Mano, eu vou Eu tô upando um pouco Deixa eu ver o Dex Cara, por que uma Dex não upa, véi? Ah, tá 20 milhões De Dex Tá 20 milhões de Dex 19 milhões de STR Estranho Que bizarro Então, tá cheio de estranho isso aqui mesmo 20 milhões? Sim Meu Dex tá no máximo em 6 milhões? Mano, ou é 20 ou é 2 milhões aqui, ó Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números Ah, então é 2 Eu sou muito burro com o número Desculpa mesmo Mas não upa mais Que droga Tá, tudo bem É O que que foi? Esquisito Como assim não upa mais É, muito estranho Tá, mas deixa eu fazer o seguinte então, pessoal Eu vou vir aqui E vou Esparar mais um bichão aqui Pra gente matar Que esse cara chato, feio O que é isso? O que? Não é isso? Tem um cara estranho aqui O que que é isso aqui? É o anjo, Bruno? Não, não é O que que é isso? É o Garcia? É o anjo? É o anjo, Bruno O que você tá fazendo aqui? Ah, esse aqui é o anjo do mal, então Ah Esse é o anjo black, né? Fazer o que? Tô tentando bater nele aqui, ó Mas acho que não consigo Ele é realmente o anjo Ah, droga E aí, Garcia O que que você tá xeretando aqui, cara? Não tá treinando aquele seu time fracote, não? Não Ao contrário de vocês Eles não precisam treinar tanto assim Ah, a gente Não só Tipo, a gente não é que a gente precisa A gente treina Porque a gente é muito poderoso, Garcia Ah, tem que É como assim alguém não precisa treinar, velho É, e como assim alguém não precisa treinar? Lá tem na Mixedin Tem Arcosian Todo Arcosian Todo na Mixedin Precisa de treino, cara É Você é aquele arcosiano que falaram? Falaram o que? Ah, outro louco aí, ô Pedro Nossa Ah, não é não Todo mundo fala que você é só um idiota mesmo Ô, louco, Meiso Idiota por quê? Eu nunca vi você na minha vida Ah, não sei Mas boatos que você é o arcosiano Tá, então tá Se você é um anjo Deixa a Didi aí e tira a chuva Quero ver então O Bruninho faz isso Vamos ver Você acha que quem ensinou pra ele? Ai, ai, ai Vai, faz isso Já tá indo, calma Caraca, Meise Ele é realmente o anjo do Team Black Nada impressionante Todo anjo dia vai fazer isso mesmo É, verdade Mas, e aí Garcia O que você veio pra cá, cara? Você veio aqui e não tem o que fazer? É, eu vim olhar vocês Eu tava procurando outro anjo também Você tá atrás do Bruninho? É Aquele anjo é top, viu? Melhor que você Pode ter certeza É, só porque ele é do time dos fracos? Não, time do fraco não, Garcia Porque é o time do fraco Que ganhou a última guerra, cara Ui É, e aí? Ganhou uma, perdeu cinco Ah, perdi cinco não Eu perdi uma, amigão Desde a minha liderança Eu perdi uma e ganhei outra Ah, tá Entendi, entendi E você? Vai perder mais uma É, você fez o que já, Garcia? É, você fez o que? Entrou aqui Tá achando que é quem, hein, seu anjo? Ué, eu entrei Tô treinando o time mais forte E eles vão ganhar essa de novo Mas você disse que você não tá treinando ninguém Que eles não precisam de treino Hã? Não, não precisam tanto igual vocês Ah, tá bom Garcia, você vê que ele nebleque Eu mato ele, cara Olha a minha forma aqui Super sadin light Gostou, né? É, nada impressionado comparado a ele Ah, tá bom então, Garcia Cara, o que você vê aqui? Me dá, vai Me dá senzu aí, vai Como assim te dá senzu? Você tá achando que eu sou seu escravo? Não, não é meu escravo Mas você pode ser neutro, ué Você pode ajudar É, você é um anjo Você é neutro Você tanto faz o time que você tá Você pode torcer pra um Mas tanto faz É então, me dá senzu aí, vai É isso que o anjo, né? Na verdade, é pra si, né? É, tomara que você... Eu sou assim Mas eu que não gosto de ajudar esse tal senhor Por que não, Garcia? Ah, você é um líder muito fraquinho Ah, fraquinho Eu venci a guerra Como que eu sou fraquinho? Eu fiquei até o final lá lutando O cara que você... O Ine Black Usou o instinto superior Usou de tudo E acabou morrendo Ai, ai É, mas você tinha que ser forte o suficiente Pra saber que você não venceu a guerra sozinho Ah, é Vencei com o meu time Nossa, o que é isso aí, Meise? Como é que você vai fazer isso aí? É porque eu acho que eu quero pegar um negócio aqui Ah, tá Também vou invocar o Shenlong Mas, Garcia Voltando ao assunto Tem como você me dar senzu Ou tá difícil? Ah, umazinho Só pra você parar de... Eu tô achando que eu vou ter que roubar do seu bolso, né? Ah, toma Já joguei aí, já Aonde? Só isso Obrigado, Garcia Até que você fez algo útil Boa, Meise É muito bom isso pra guerra, velho Sabe uma coisa que eu peguei também? Ah? Com o outro anjo, Bruninho Isso aí eu tenho certeza que nem o time Black Nenhum deles tem conhecimento O quê? Dá uma olhada O que? Peraí, calma aí Eu cheguei Peguei sem azul Olha o que tem na minha mão O que é isso? Oh, que top É um brinco de fusão Isso nenhum anjo Black imaginaria que existisse Uh, e aí, anjo Black? Isso aqui é o Potara, Pedro Isso aqui é o que você precisa pra fazer aquela fusão Sabe o Vedito? Sei, o Vedito A fusão mais forte de todo Que é aquela da dança, então Que é a dança que a gente faz normalmente, né? No meu vídeo, o Bruno, ele disponibilizou pra mim Ele me deu um desafio e tal E eu cumpri Ele achou interessante dar pra mim Eu tenho mais um aqui Ó, a gente podia testar depois Eu acho que por ser Potara Coisa que Você lembra que o Black e aquele Zamasso fez? Sei, 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 sei Duas razas diferentes se juntaram Então dá pra gente tentar fazer, sei lá, um arcosa com um saiyadinho Verdade, véi Dá pra gente fazer isso Só que uma coisa Ô, Mace, o anjo perdeu a língua? Cadê ele? Ah, tá aí, acho que o gato também é a língua dele Eu tô impressionado com a história de vocês, cara Vocês querem fazer um fracotidinho, é isso? Ah, meu Deus Ô, seu anjo, é só sorte que você é muito poderoso Senão a gente ia matar você Não é poderoso, não Ele é pelos anjos Ele tá no nível normal É verdade, né? Pros anjos ele é tipo... Não tem nem como ele evoluir, Pedro Ele já é máximo Sério? Se a gente chegar em máximo A gente já tá no nível dele, é? Não, no meu nível não Que anjo fracote Que anjo fracote E aí, anjo? Você se sente bom? Fraco? Como que você se sente? Eu me sinto forte Porque eu sou o mais forte É, tá exagerando muito O anjo do time Black não é nada forte Pera, ó Eu perdi minhas memórias Mas anjo foi a única coisa que eu consegui resgatar E aí, cadê aquela outra anja? Uh A outra quer voltar E aí? Cri? Como assim? Vocês tem dois anjos agora? Pra que vocês não queriam ter dois anjos? Não basta? Não, não Não é que a gente tem dois anjos Ela foi embora e eu vim meio que substituir ela Ah, entendi Ela não aguentou aquele time fraco, né? Pelo contrário É O time é bem forte Ah, tá bom A anja que fugiu do time Black, cara Meu Deus, galera Cada coisa que a gente tem que ouvir desses anjos do time Black Que não dá pra crer Mas então vamos lá Então você é um anjo do mal, né? É, quase isso Eu sou um anjo Black Feio, né? Ah, é Porque o anjo azul bebê é bem bonitinho Ele é bem bonito Ele é meio... Sei lá Ele parece que gosta de meninos Mas eu não ligo pra isso Se ele é forte, tudo bem Ah, então, sim Mas e outra coisa também Só falando, viu, Garcia? Eu queria te dizer uma coisa, cara Eu só acho que... Ah... Não vou te arrancar, Dana Você tá de anjo É Mas só vou falar uma coisa pra você Pode ter certeza que se o Bruninho te ver Ele vai acabar com você Não vai A gente já... A gente pode testar isso outro dia Mas não vai Cara Acho que não pode, véi Se são anjos, vocês não podem batalhar com ninguém Tá, a gente não vai batalhar A gente vai ter uma luta Amigável Não pode também, vocês são anjos Ah, então a gente pode Se os anjos brigarem, o mundo já era É, então Caraca, que loucura Ó, o que o anjo tem que fazer É que tem que expectar a guerra É verdade A guerra de vocês fracotes A gente obviamente não pode lutar Senão seria muito fácil pra gente Ai, meu Deus Esse cara tá se achando muito, mas... É, o Bruninho também se acha bastante Eu falo pra você Fala, você acha também? Eles realmente são irmãos É, meu, o Bruninho e o Garcia é irmão, galera Porque são anjos e tudo mais Então... Ah, o fracote é você, Garcia De verdade, mano O Bruninho é muito mais forte Galera, comenta aí O que você acha mais forte? O Bruninho ou o Garcia de anjo? O Bruninho que antes era... Ele era um guerreiro poderoso Ou o Garcia que chegou agora? É Pra substituir uma outra anja É O cara reserva O cara reserva Você é o reserva Você tá no banco Ué Não tô Tô aqui, não tô? Tava no banco Lógico que não Tava no banco Sentado esperando Esse é o anjo do time black É O anjo mais forte que tem Pá Vem, você tá ouvindo isso aí, cara? Cara, acho que a gente... O Pedro A gente pode, sei lá Fazer um treinamento Esse cara tá enchendo muito de saco já, velho É, vamos... Vai embora Vai, Garcia Não quero mais saber de você, não Vamos então ficar só com a gente Porque eu tenho potar aqui, Pedro A gente vai estudar esse negócio aqui É, tem como a gente estudar E vamos ver como que a gente pode fazer uma fusão entre a gente Verdade, galera A gente pode fazer uma fusão de Arcosian e Cedin, cara Vamos ver como que fica É Mais bonito que você Não, vai ficar muito legal mesmo A fusão do líder aí Contra o Arcosiano mais fraco do mundo Vai deixar mais? E eu já levei quase uma guia nas costas Uia Mas os boatos que chegaram até mim Foi que você Só ficou preso Até agora Ai, meu Deus Cara, eu não faço a menor ideia Eu perdi minha memória Eu não faço a menor ideia do que aconteceu E pelo que eu ouvi do Bruninho Ele deu risada e falou que era tudo o meu plano E que tudo vai dar certo Tomara que dê certo Eu confio no Bruninho Já que ele é o nosso anjo Mas é isso Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Ô, anjo Vai, Mace Vamos vir pra cá, vem Deixa eu ir Vamos lá, vamos subir pra algum lugar Nossa, me destruiu com essa jantada É Esse fedido aí Bom, mas é o seguinte Galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que você tenha curtido Deixa muito joinha Se inscreve no canal Três vídeos por dia Hoje sai mais dois vídeos aqui Por favor, não perca os vídeos Ativa o sininho das notificações E é isso Dá um tchau, Maceo Tchau Falou, galera Nois Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau